Sentado no banco do passageiro, Gilson viu a cena que jamais vai esquecer. O bandido atira, a bala passa pela fresta do vidro e acerta a cabeça de Maria Aparecida. Uma pessoa maravilhosa, uma mãe dedicada, uma esposa excelente. Neste momento começa o trabalho da polícia. A polícia militar isolou totalmente a área, agora chegou a polícia civil, uma perícia vai ser realizada no carro. A gente pode notar, eu vou pedir para o Credisvaldo mostrar, que o Gilson, o marido, continua ali em pé. Ele une forças, as últimas forças, para tentar explicar com detalhes o que aconteceu. E agora, a polícia busca por imagens de câmeras de segurança que consigam identificar a placa da moto e assim chegar ao assassino. Maria Aparecida deixa dois filhos, um de 11 e outro de 5 anos, que tem necessidades especiais. Parou de trabalhar para cuidar do menino. Mesmo assim, em casa, fazia bolos para vender e ajudar o marido. Infelizmente, nesse mundo que a gente vive, a gente está sujeito a isso, que aqui parece que nunca vai se arrumar o nosso Brasil. Cada vez mais vergonha, vergonha e mais vergonha. E esperar a justiça de Deus, né? Porque é muito triste, é muito triste. Quem convivia com Maria Aparecida, sabia qual era o seu maior medo. A Maria Aparecida tinha muito medo de ser assaltada? Tinha, sim, muito medo. E aí sempre ela até dirigia para o esposo não dirigir, né? E de nada adiantou tanta preocupação. Maria Aparecida não contava com uma coisa, a crueldade de quem atira pelo simples prazer de matar. Apesar do choque, quem mora por aqui não está surpreso com o crime. A violência é rotina no bairro. Aqui no local onde aconteceu o crime, na Avenida Abílio Soares, no Capão Redondo, é um local extremamente perigoso, segundo os moradores, dominado pelos bandidos. Só pra gente ter uma ideia, a gente está num ponto de ônibus. E aqui, quando as pessoas precisam pegar o ônibus, elas ficam escondidas atrás do poste pra que os assaltantes que passam de moto não vejam e não realizem verdadeiros arrastões. Tem muito assalto nos pontos de ônibus de madrugada. As pessoas saem pra trabalhar, elas se escondem atrás de postes, de casas, até no portão mesmo esperando o ônibus sair pra não correr o risco de ser assaltado. Então aqui é perigoso? Muito perigoso. Está sendo cada vez mais perigoso aqui. Valdeci é de Alagoas. Foi em Limoeiro, de Anadia, que deu à luz a filha Maria Aparecida da Silva. Cida, como era conhecida, deu à mãe dois netos. Um de 13 anos e outro que vai completar cinco, especial. Cida cuidava dos dois e também da dona Valdeci, até ser morta por um assaltante sem sequer esboçar a reação. Tem de criar força, né? Pra agir com essas crianças. Um dia ele tá mais a volta, um dia ele tá mais a gente. Ela já se foi. Ela não merecia isso. A lágrima que escorre na pele marcada da dona Valdeci carrega muito mais do que a voz frágil consegue expressar. Ajudar o marido dela, cuidar dos vinhos, que o direitinho. Batalhadora, ainda cuidar de mim, né? Porque ela me ajudava também. Ivonete também é vó das crianças que, sem a mãe, recorrem ao colo do pai. Ivonete sabe que é ela quem vai socorrer Gilson pra cuidar dos meninos. E não vai ser fácil. Tem que ter forças. E orar muito. Porque esses pequenos precisam muito de mim. Da outra avó, hein? Dá muita força pro meu filho, que ele tá muito abalado. Cida levava Gilson pra trabalhar e ficava com o carro pra levar o pequeno às consultas. Mas Ivonete não dirige. O menino não anda. Pra avó, já idosa, sair de ônibus, de Tapicerica da Serra, onde mora a família, até capital pro tratamento, vai ser um grande sacrifício. A família já está na fila pra ganhar uma cadeira de rodas. Mas ela não chega nunca. Cida foi morta justamente quando levava o marido pra trabalhar. O homem que apertou o gatilho está foragido. E em momento nenhum pensou no mal que fez a esta família já tão sofrida. O bandido da Atena veio dessa direção, seguindo o carro do Gilson e da Cida, cometeu o crime e depois fugiu praquele mesmo lado. A polícia acredita que a rota de fuga já estava traçada, porque ele já tinha cometido outros crimes muito parecidos nesta mesma região, naquela mesma noite. Quem tiver informações pra polícia encontrar o criminoso deve ligar pra 181. Bom, canalha, né?